Essa cena celebra os nove anos de um projeto que tem como objetivo principal a conservação da vida marinha na costa brasileira. O projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, associado à Universidade Federal do Paraná, completou nove anos no último sábado. A celebração de quase uma década do projeto aconteceu nesta segunda, em Pontal do Paraná, com a soltura de nove pinguinhos de magalhães que foram reabilitados pelo projeto e agora podem voltar ao mar. A ação celebrou não apenas o nono ano do projeto, como também destacou a importância da pesquisa que acontece no Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR. Ao longo de nove anos, mais de 30 mil animais foram resgatados e encalhados no trecho 6 do projeto, que compreende todo o litoral paranaense. Os pinguins de magalhães são uma espécie vulnerável à degradação do oceano e eles chegam anualmente da Patagônia Argentina e Chilena em busca de alimentos. Entretanto, alguns deles, principalmente os mais jovens, não conseguem completar a jornada, ficando debilitados ou presos em redes de pesca, encalhando nas praias brasileiras. Em geral, os pinguins chegam debilitados, subnutridos e incapazes de se manterem aquecidos na água. Durante o processo de recuperação no Centro de Reabilitação da UFPR, os pinguins passam por cuidados veterinários intensivos e um rigoroso processo de recuperação. No centro, eles também têm acesso a uma piscina, onde treinam natação e formam um grupo coeso, reaprendendo as atividades básicas de sobrevivência da espécie. Agora, mais fortes e plenamente recuperados, os nove pinguins de magalhães estão prontos para percorrer 4 mil quilômetros e iniciar sua jornada de volta para casa.